Esse kernel key, ele é usuário mais o SE Linux, ele tá permitindo né, ele tá sendo permissivo. Ele não é um kernel que só tem o enforcing de forma forçada no kernel. Então a gente pode brincar também com esse Linux. Tá roteado, como você pode ver. Ó. O Magisk tá aqui também. Os módulos estão instalados, papapá. Aí agora, vamos ver o root. Porque eu tenho essa porcaria aqui que eu não sei usar muito bem pra linkar os aplicativos. O Link to SD não funciona muito bem. Pode ser alguma bobagem que eu tenha feito. Mas se a gente plugar na home dele, a gente joga o emulador e terminar. Não. Porra. Que sacanagem. Sul. Sul, Rafael. Sul. Ok. Quem sou eu? Roach. Deus. É tudo bem.